Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar sobre o filme chamado Pânico nas Alturas é um filme que já não é tão novo, é de 2018, se não estou enganado mas é um filme, de repente, não estou zoando mas tem um outro filme que eu vi que chama Frozen em inglês que eu acho que é canadense, esse outro filme onde os 3 adolescentes também sobem naquele, eu não sei como é que é o nome daquele negócio é tipo um braço que vem e pega os esquiadores assim e vai empurrando eles, vai subindo eles para o modo da montanha nesse filme, na verdade, não é nesse negócio aí não sei, é um banquinho, tipo um banquinho, nesse outro filme que chama Frozen eles ficam nesse banquinho, tem um cara que se joga lá, quebra a perna, morre com medo por lobo e o resto acaba meio que ficando lá daí eu não sei exatamente em qual montanha eles estão, mas eles estão na Rússia em algum lugar da Rússia, em alguma montanha da Rússia daí eles estão lá, dois casais, e um terceiro e um cara lá sozinho chama Ron, não sei porque aqui no filme em dublado ficou Roma ele ficava Roma, 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 o cara chama Ron, mas tudo bem daí, esse cara que é o namorado da Keita, do Kiro ele tinha planejado um negócio lá, bem bonito lá que ia estourar um champanhe, ia pedir ela em casamento daí ela ia falar que ela estava grávida e tal, ele não sabia que ela estava grávida, mas ela ia falar para ele na hora que ele falasse que ia casar com ela, ele já falava também daí beleza daí tá, esse Kiro estão lá, eles estão lá, eles chegam lá na hora que estão perto da virada do ano novo então quando ele está chegando lá na hora, que tinha combinado com o cara lá um valor, e o cara chegou, não, eu quero mais agora porque é quase ano novo e tal, vocês atrasaram e tal daí o cara, não, não tem dinheiro não, você tem que ir lá, a gente combinou, não sei o que daí ele ia falar, não vou fazer nada, bosta nenhuma, sai daqui, eu vou embora, eu vou embora também não sei o que, daí dá um dinheiro para ele, ele vai lá né, ia deixar o pessoal ir aí esse Kiro, ah, cadê minha mochila, cadê minha mochila, aqui na mochila dele esse Kiro aí, estava todas as coisas, estava o champanhe, estava o anel que ele ia dar para pedir em casamento e tal e a mochila acabou meio que se perdendo junto com as outras coisas dos outros e ele não achava, não achava, não vou, sem minha mochila eu não vou, sem minha mochila eu não vou, sem minha mochila eu não vou e ele ficou para fora dele e a Kátia, que é a namorada dele, falou assim vamos, 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 não vou, não vou, não vou, não vou, vem Kátia, vem Kátia e ela fala, não, eu não vou, e fica lá com eles, e ele vai sozinho embora, ele pega, vai puto embora, vai embora, né, aí fica puto, vai embora, volta pro hotel no caso, né, e eles vão seguindo lá no bondinho e tal, daí acontece um acidente, uma mala morte, premonição, né, onde o cara lá, o que tava cuidando do bondinho, tava com uma chavezinha pendurada no pescoço, a chave gruda nas roldanas do elevador lá daquele bondinho, daí prende ele, vai começar a enforcar ele, daí cai um cano, trava tudo, né, o bondinho, e o cara morre enforcado e o bondinho fica parado lá no meio da travessia na montanha, lá no lugar alto, onde tem uma tempestade já se aproximando, aí no começo eles tão lá, festejando e tal, bebendo, conversando, falando besteira, e depois eles veem que a situação apertou, né, porque daí o bondinho tá lá, começa a fazer muito frio, começa a congelar lá fora, uma tempestade se aproximando cada vez mais, né, e vai ser primeiro do ano, tava lotado de gente no lugar, né, daí vai, vai, vai passando, daí quando chegando perto de manhã, né, e nada de esse bondinho se mexer, né, e eles tavam tudo apagado, beberam um monte, tudo apagado, né, e eles nadam, esses bondinhos se mexer, e eles lá presos, né, em cima lá na montanha, esse bondinho, daí tá, eles começaram a se desesperar, e agora, o que a gente vai fazer, né, a gente precisa de ajuda, e precisa descer, precisa sair daqui, eles começam a tentar balabar várias coisas pra tentar sair daqui, né, sair do bondinho, e nada vai, nada vem e tal, e não tem nada a fazer, eles acham um cinto e uma corda, né, enquanto isso, lá no, na sala de controle, digamos assim, onde próximo aos bondinhos, o cara tava morto e forcado, daí chega duas mulheres pra trabalhar, ele reclamando que ia ter que trabalhar, e sabe que, e daí fala assim, ah, o bondinho não fez todo o caminho, ele tá preso no meio do caminho, e agora, o que eu vou fazer, não sei o que, ele liga pra manutenção, mano, isso não tá cagando também, olha, se eu chegar num lugar e falar assim, ó, o bondinho tá no meio do caminho, até agora não chegou, tem uma coisa errada, né, como que o bondinho, ele tem que ir e voltar, é um sistema automatizado, o cara mesmo fala, ah, é sistema automatizado, você vai lá, pra um bater, ele volta também, né, então, é uma coisa automatizada, e o negócio foi e não voltou, então tem uma coisa errada, aqui a manutenção tem que ir lá, né, tem que dar uma olhada, nada acontecendo nesse bondinho, né, nenhuma informação, o cara que tava lá antes, não viram ele, simplesmente, foda-se, tocaram, foda-se, ah, o cara não tá aqui, foda-se, eu vou continuar trabalhando, o cara não apareceu aqui, o cara não tinha batido ponto de saída, ele ia falar, ah, não bateu, pô, não registrou a saída, então, tipo, foda-se, foda-se, aconteceu, tem um bondinho lá parado, foda-se, tô nem aí, né, isso ficou bem nada a ver, porque o seu, acho que até se ele chegasse e visse uma coisa dessa parada, assim, do nada, ele desconfiaria, ia querer saber por que que não voltou, ir lá na sala de máquina, sabendo que o negócio é automatizado, né, mas tudo bem, enquanto isso, no bondinho lá, um deles lá, chamado Dan, tenta descer de corda lá, faz tipo um rapel pra tentar chegar até o fundo, até a base, né, do, do, da, da montanha, e tentar pra conseguir ajuda, né, daí, quando o cara tá chegando lá, ele solta um equipamento dele pra, que é o, o snowboard, né, o snowboard bate na, na, na montanha e, puf, faz um buracão, então, tipo, onde ele estava era um buracão, então, ele não ia ter corda o suficiente pra chegar lá no final, daí, acontece, tragédia lá, que estoura o negócio que eles estavam segurando, eles começam a não conseguir segurar por causa do peso, que ele é mais pesado, daí, tinha um outro cara, esse é o Ron, aí, que tava lá junto também, o bairro do pau no cu, começa a tretar com todo mundo, né, e acaba caindo quase junto com o Dan, ele cai do bondinho lá também, e as meninas que estavam lá em cima segurando ele, tá aí, forçando pra segurar ele e tal, daí esse Ron vai lá e, puf, corta a corda, derruba o Dan lá embaixo, e o cara morre, né, porque ele cai num buracão gigantesco lá, deve ter se espatifado no chão, daí esse Ron volta lá pra cima e começa a discutir, a outra namorada do, do Dan fica brigando com ele, e blá 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 blá, e no final das contas, né, eles sobem lá pra tentar, é, a, sabe, outra menina que é namorada do Dan se machuca também, começa a sangrar, daí eles tentam estancar o sangue e se prendem ela e botam o casaco nela, daí o Ron sobe lá em cima pra tentar ver se conseguiu alguma ajuda, né, e vê alguém, e vê o helicóptero chegando, ele grita pra Katia, vem Katia, vem Katia, Katia é a namorada do Kirula, que ficou, que ficou brabinho e saiu fora. Daí, beleza, né, vem Katia, vem Katia, ele, ó, chega lá, tenta chamar com eles, tipo uma espécie sinalizadora que era, né, e tenta chamar o helicóptero, o helicóptero não vê eles, vai embora, tipo a manutenção, foda-se, a mulher chamou a manutenção, foi lá, eles nem viram bosta nenhuma, foda-se, tocaram foda-se, ninguém foi lá ver a manutenção porque o bondinho tava parado, né, daí tá, beleza, daí lá, daí ele começa a brigar lá em cima, ele arranca, ele tava com uma faca na mão, ele diz que, daí a porta dela derruba a Katia, ela cai no chão, daí tranca a porta que eles subiram, daí ele, ah, agora você vai ter que abrir a porta pro lado de fora, ela fala, não, vou ir, ele fala, vai sim, não vou ir, ele ameaça ele, daí o Ron, esse, ameaça a Katia, daí ela, não, não vou, não sei o que, ela ameaça ele com um flarezinho também lá, aí acaba o flare, ela se fode, porque ele tem uma faca, daí ele tenta atacar, derruba ele, daí ele perde a faca da mão, daí ele arranca um pedaço lá do, é teleférico o nome daquele negócio, não chama de bondinho, mas é teleférico, né, o teleférico daí pra atacar ela, daí ela desce, porque ela tava com a chave da porta da, do bondinho lá do teleférico, daí ela desce, se pendura lá de fora lá, consegue abrir a porta e entra, e ele fica preso lá em cima, né, tentando entrar a todo custo, forçando a porta pra tentar entrar, aí a porta tá travada, até o momento que ele, na hora, no momento que ele puxou lá o metal, soltou uma aquelas partes do, do teleférico, e na hora que ele puxou, o negócio se solta, e dá um solavão, quando ele cai lá embaixo também, daí só fica a Katia lá, ela fica se lamentando, e dizendo que tá grávida, daí ela fala no vídeo que ela tá grávida, que ela queria ficar com o Kirchner, não sei o que, blá blá blá, enquanto isso, o Kirchner tinha saído ali, já tinha, tava indo pro aeroporto, já bateu no quarto dos amigos, bateu no quarto dela, ninguém atende, ela não voltou pra casa, os amigos não voltaram pra casa, e ele não tava nem aí, tava indo embora, ia deixar eles lá, daí ele vai lá, vai, descobre, acha que, ah, descobre, depois de duzentas horas lá, depois de um dia e pouco, é, ignorando isso, ele, ai, acha que aconteceu alguma coisa, ele resolve voltar pra lá, daí ele consegue uma carona com o cara lá, parece aqueles caminhão que limpa a neve, ele chega lá no lugar, e as mulheres já tão, é, rodando o negócio das máquinas, que a máquina parou, e não consegue, daí ele consegue destravar a máquina, né, e consegue trazer, a, ah tá, tem um detalhe também, enquanto o bondinho tava lá, né, a Katia lá, deitada, daqui a pouco o bondinho começa a soltar tudo a parte de cima, aí cai o bondinho só, e só fica aquela estrutura de cima, ela consegue escapar e sobe lá, e fica lá em cima daquela estrutura, né, e ele consegue soltar lá um metal, um canto de metal que tava travando a roda, só que tem um detalhe também, a hora que o cara foi enforcado, começou a estourar tudo o negócio, e a parte elétrica explodindo, pegando fogo, mas depois que soltou o metal lá, o negócio começou a funcionar sozinho, foda-se, aquela parte que estourou tudo, foda-se, não existe mais, né, beleza, então as coisas conseguem resgatar e tal, ela consegue se salvar, e o Cure volta, e se são felizes para sempre, enquanto os amigos dele morreram, e ele não tô nem aí, foda-se, os amigos dele também, só cria ela mesmo, então, é, chama Pânico das Alturas, é um filme, que bebeu um pouco daquela água de Frozen, né, que aquele Frozen, acho que é um pouco mais antes, é antes, um pouco mais antes, um pouco antes, que tem aqueles, aquelas cadeirinhas, o pessoal usa para esquiar, mas é a mesma premissa, só que lá, eles estão ali, eles estão dentro do teleférico, lá eles estão sentados naquele negócio, são três concentrados naquele negócio, e não tem por onde ir, né, é um filme que se resolve rápido no final, rápido no final, puh, ela pensa uma coisa, puh, resolve e já era, né, mas é um filme que eu recomendo a vocês a ver, tem um pouco, tem um pouco aquele suspense, né, tem sempre, nesse tipo de filme, tem um pau no cu, que fala, manda, quer matar os outros, que não tá nem aí pros outros, que quer só se salvar, então, nesses filmes sempre tem alguém, que faz isso, né, mas recomendo você ver aí, chama, por aí com as alturas, recomendo você ver, dá, deixa, não se esqueça, deixa seu like, se inscreva aí, e é isso aí, seus loucos, até mais. E aí,